Música Vamos lá O meu amor Olha só Quando o sol Nós não aparecemos O meu fim Aventura A terra O meu pai ainda deu O direito Nós dois A casa de morrer Mas ela viveu O amor O final Não sei a bênção Não sei a bênção A gente, você vai A terra O que eu vou Onde eu vou É você É você E aí E aí E aí E aí E aí Me abraça pelas caixas de um estante Me chora, então eu vou evitar Eu vou saudar Pelo espaço distante Afinal, não há nada mais Que o seu anjo pra gente vim lá Eu vou saudar, não há nada mais Pela terra Eu vou se mirar na cama Minha vida é um flash Já vou por isso, eu posso Prazer com o cruz, eu vou falar